Vamos agora para o caso do MC Kevin. O laudo da perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli concluiu que a causa da morte do MC foi um acidente. O documento confirma ainda que eles não foram encontrados ali no quarto, indícios de briga ou ações violentas. O Fabiano Martinez explica melhor. O laudo de 20 páginas traz várias fotos do quarto 502 do hotel na orla da Barra da Tijuca, tiradas na noite da morte do cantor. Os registros mostram roupas pelo chão, garrafas de bebidas, objetos pessoais como celulares e até um preservativo. O documento aponta que não há indícios de briga ou ações violentas no local e que a queda de MC Kevin da varanda da suíte foi acidental. De acordo com o laudo, o cantor caiu de uma altura de 15 metros. A trajetória não seguiu uma reta e teve uma distância de 4 metros do local da queda para a sacada. Antes de chegar ao chão, ele bateu com o rosto em uma marquise. O impacto causou fraturas no nariz, no maxilar e na mandíbula, além de um corte de 3 centímetros na língua. O corpo de MC Kevin foi encontrado de bruxos a poucos metros da piscina do hotel. No apartamento estavam, além de Kevin, o amigo e funkeiro Vitor Fontenelle, o MC VK e a modelo Bianca Domingues. Os dois contaram à polícia que faziam sexo pouco antes do acidente e que, num dado momento, o cantor e Bianca foram para a varanda e fecharam a cortina. E que Vitor foi tomar banho e que, quando voltou, viu Kevin pendurado do lado de fora da sacada e logo depois caiu. O resultado da perícia confirma a versão das testemunhas, que alegam que o cantor tentava passar para o andar de baixo e se desequilibrou. O caso está sendo investigado pela delegacia da Barra da Tijuca. Até o momento, seis pessoas já prestaram depoimento. Momentos antes de morrer, MC Kevin estava com os amigos neste quiosque da Orla, próximo ao hotel, onde conheceu a modelo. A conta, de mais de R$ 1.500,00, mostra que apenas com bebidas alcoólicas e energéticos, foi gasto cerca de R$ 1.000,00. Foi lá também que o funkeiro gravou este vídeo declarando o amor pela noiva, a advogada Deolane Bezerra.